Boa 6, estamos de volta aí, estava devendo o vídeo do andamento aqui da preparação da DT200 Vou tentar lembrar de tudo aqui que eu fiz até agora, mostrar como está, mostrar o que eu tenho que fazer, então ela praticamente não ligou ainda por causa das molas da embreagem que ainda não chegaram Eu já deixei montado aqui, torqueado, porca nova, arruela nova, estava muito estragada a arruela, a porca também estava Então na Yamaha baratinho isso aqui, não tinha, teve que esperar chegar, mas de todo jeito ia esperar mais peças E agora faltam só as molas da embreagem, os discos, os separadores já estão todos ali Só esperando chegar mesmo as molinhas e fechar a parte de embreagem aqui, beleza? Tem uma folguinha na campana, mas não vende essa bucha separada, não é amarra Não queria trocar por outra usada, então não está muito grande, está aceitável E ela também nem dava barulho assim de embreagem, então acho que vai ser tranquilo Também troquei as porcas do cilindro também, ela estava usando aquelas porcas de escapamento de CG É bonita né, ela é aquela porca cega Deixa eu mostrar Vamos mostrar, vamos mostrar Aproveitamos e levamos o resto das pecinhas ali agora Aqui também, vou levar esse aqui para mostrar a vocês Uma porca dessa As arruelas do cabeçote Vamos lá, cabeçote Então, ela estava com as outras porcas E é bonito, porém dificulta um pouco a mexer essa porca aqui Aqui ela desce tranquilo, mas por exemplo, aqui do outro lado você tem que descer ela junto Descendo o cilindro, porque ela bate aqui em cima E é ruim, porque essa aqui eu até estraguei para tirar Porque só pega chave de boca Essa aqui não, essa aqui você pode chegar com uma estriada por cima Pegar, então a chance de espanar é bem menor Original, nova, tirei do plastiquinho Da Yamaha, então Coisinha barata, porque eu acho que vale a pena Então aqui ó, montei pirâmide coletor Vou falar aqui do coletor também Aqui, parte de motor está com anéis novos e gaiola nova Aquela folga que tinha no pistão sumiu Não tem folga nenhum aqui O gap dos anéis estavam bem abertos Agora ficou justinho, ficou com o gap mínimo Segundo o manual de manutenção da DC200 Pirâmide, coletor no lugar Coletor original e vai usar um carburador Mikuni 32 O que eu fiz? Por que eu quis usar o original e não fazer outro? Um motivo, entrada do IES Moto de trilha, IES só vantagens E aí qual que foi a minha ideia? Vou mostrar para vocês aqui Outro motivo também do coletor Seria custo, né? E por causa disso aqui também Essa abinha aqui Se tivesse V-Force não precisava, né? Porque a própria V-Force já tem Quando coloca V-Force tem até que tirar isso aqui Mas isso aqui é muito bom Isso aqui é um direcionador de fluxo, né? Vamos chamar assim Ele... Você imagina aqui O duto no carburador e o duto aqui no coletor É circular, né? Uma seção circular E vai chegar na pirâmide Passar para uma seção retangular Ou quadrada Então isso aqui é um direcionador muito bom Isso aqui ajuda muito no fluxo Para deixar contínuo Essa mudança de seção Ajuda bastante A não ter perda de carga Então o que eu fiz? Eu peguei aquele coletor E mandei fabricar essa peça Deixa eu soltar ela daqui Não sei se vai dar certo, tá? Não testei Eu acho que vai A montagem já deu Até por isso eu fiz de aço, né? Se tiver que ficou bom Pode reproduzir de alumínio depois Mas vai servir Ela não vai enferrujar por dentro Porque tem o óleo dos tempos Tem a própria gasolina Por fora aqui não tem problema Se ela der um pouco de ferrugem Então a minha ideia foi Essa peça Entra no coletor Sem desbastar nem nada E vem um anel de borracha Esse aqui está um pouco estreito Vou cortar outro ali O anel de borracha entra até aqui Uma abraçadeira Aí vem uma abraçadeira normal Lá no coletor Uma abraçadeira aqui nessa borracha Por fora E vem o carburador Na borracha Então E outra abraçadeira, né? No caso ficam três abraçadeiras É um pouco feio Mas é funcional Então isso aqui está no diâmetro certinho Do carburador, ó Né? Interno E lá também É um pouquinho maior Que o carburador original Aí que eu fiz No coletor Eu vim e tirei só essa rebarba Essa rebarba que limita Até onde entra o carburador original Só acertei ela, né? Pra deixar igualzinho aqui Ficou perfeitinho Deixa eu tentar colocar aqui Pra mostrar pra vocês Entra justinho Mas sem precisar desbastar Tem que achar o jeito Isso Entrou Aí vem essa aqui Vai minha filha Aí E aí por último Vai o nosso mico não aqui Achar um espaço pra ele Deve ter 200 Sabe como é, né? Aí Aí vai as abraçadeiras Um aqui Um aqui E outro aqui É isso Não é legal ficar colocando O carburador muito longe, né? Porque Você perde o sinal De vácuo Mas Foi uma solução Que ainda ficou Relativamente aceitável Eu diria Daria Pra desbastar o coletor E encaixar E esse aqui Eu tinha até desbastado Pra testar O carburador encaixa direto aqui Porém Esse modelo Ele tem essa cuba Muito saltada aqui Pega nesse parafuso E tranca também O caminho Da haste da embreagem Se fosse um Icuni 30 Modelo TMX Que é o que eu tenho Na minha 180 Dá certinho Porque aquele carburador Saiu original Na WR200 É perfeito A cuba dele Faz o contorno certinho Pra haste da embreagem Trabalhar livre E Também Dá certinho no coletor Sem desbastar E não pega aqui Nesse parafuso Mas É esse carburador Que o dono tem Esse que vai usar E é esse que vai dar certo Agora temos que fazer Aqui a parte Da caixa de ar Pretendo A princípio Usar essa caixa de ar Original Com algumas modificações Eu tenho dó de mexer Pra falar a verdade Mas o dono Diz que é Pra isso mesmo É de trilha E então Vamos ver né Vou ver se eu perco a dó E mexo nela sim Pra melhorar aí A respiração Da menina É outra coisa A haste da embreagem Eu tive que encurtar ela Pro tamanho original Eu soldei Tava um pouco difícil De comprar O pessoal Pede um pouco caro Às vezes Não tá tão boa também Nova é bem caro Eu falei É vamos testar Eu posso soldar Se aguentar É Beleza né Só tá ganhando Se não aguentar Fazer o que Troca Eu cortei ela em chanfro Pra ficar Em vez de cortar ela reta assim E a solda ficar Fazendo a força aqui Eu cortei ela em chanfro Então Vai ter uma força maior De compressão Na solda Vai ter mais chances Vai ter mais chances de aguentar Cabeçote Cabeçote feito É só montar ele aqui Eu já tinha até montado Pra falar a verdade E Quando eu fui torquear A cebolinha Trincou aqui Aí eu tirei de volta Levei aqui pra soldar O serviço ficou muito Muito top Deu uma reforçadinha aqui Não vai ter perigo mais Tá tudo planeadinho Todas as superfícies Eu planei aqui No cilindro Vou ainda dar Uma trabalhadinha Onde vai O joelhinho Da água lá Aqui Tá tudo planeado Tanto a pecinha Da alojamento Termostática Quanto no cubeçote Então eu fiz de tudo Pra ficar tudo planeadinho Pra ficar Pra menos chance De vazamento E entrada de ar Possível Beleza Então eu vou fechar Aqui agora O gap Nesse caso Eu não usei o-ring Então o gap É o que? O gap do squish Que eu já ensinei A medir Você vai tirar Esses Esses moldezinhos Aqui né Do seu gap Do squish Vai lá Em cima do pistão Gira o motor Vai apertar aqui Veja meu vídeo Se você quiser ver Como é que é Essa medição Procure aí Como medir Squish gap Então já tá Já tá medido Finalizado O gap aqui Ficou por conta Só da junta E do deck Do cilindro Com pistão Tá vendo aqui Que não tem Negrau nenhum Posso só passar O último tinêrezinho Aqui Aqui na junta Dar uma limpadinha Nesse cabeça do pistão Pegar uma poeirinha E montar E aí Tamo finalizando Aqui Essa parte de motor Vai faltar só a embreagem Lá E fazer A parte do filtro Aqui No mais Tamo caminhando bem Com ela E tamo ansioso Aí pra funcionar Ver como é que vai ficar Isso aí Valeu Hoje eu vim XT600 A tarde vou Ver se eu regulo Válvula dela Se eu conseguir Se ela tiver Friazinha Acho que vai ficar Tem que ser fria E aí eu Vou ver se eu Gravo também Não achei nenhum vídeo De regulagem de válvula De XT600 Valeu Então é isso aí E até a próxima Se Deus quiser Com ela funcionando